A Operação Caifás investiga que o dinheiro que vinha de dízimos, doações e outras arrecadações, como por exemplo a cobrança de taxas para a realização de casamentos e batismos, esse dinheiro estaria sendo desviado. O prejuízo até agora é de 2 milhões de reais, mas de acordo com o Ministério Público, ele pode ser maior. Ao todo, são mais de 20 mandados de prisão e busca e apreensão. Entre as prisões está do Bispo Dom José Ronaldo. As investigações começaram depois que fiéis denunciaram os supostos desvios de dinheiro que teriam começado em 2015. Segundo as denúncias, as despesas da casa onde mora o Bispo teriam aumentado de 5 para 35 mil reais por mês. Mais detalhes do caso serão divulgados na coletiva de imprensa, marcada para as duas da tarde em Formosa.